E ae galera, beleza? Aqui quem fala é o Luciano, trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje galera, eu tô aqui mano, pra falar aí sobre o uso de hack, pessoas que estão sendo banidas injustamente O VPN e Youtubers que estão incentivando a usar hack E também né, um novo hack que surgiu aí, e os banimentos injustos aí do grau Então né, eu espero que vocês entendam direitinho né, porque muita gente está sendo banida aí do nada Eu espero que o que eu vou falar aqui, incentive muita gente a parar de usar hack E também tem um meio de você tirar o banimento de forma justa sem usar VPN né Eu vou explicar tudo nesse vídeo, então sem enrolação, bora lá pro vídeo Galera, a primeira coisa que eu tenho que falar aí pra vocês, é sobre os bans injustamente mano Muita gente mesmo, mandou a mesma comentário pra mim, falando, mano eu fui banida injustamente Eu fui banida por um mês, outros aí mentem mesmo né, falando que foi banida injusto Mas usaram o hack mesmo né, outros aí mentem, mas outros aí levaram ban justamente mesmo mano Porque cara, são mais de 20 comentários mais ou menos, falando assim que levou ban do nada E aí eu fiquei assim, mano eu vou fazer esse vídeo pra incentivar né, as pessoas não usarem hack né E também pra falar aí a minha opinião sobre isso Então, sobre os bans injustos, eu creio mano, e lembrando que isso daqui é apenas uma teoria minha Que a Toonslab né, a criadora do grau, ela tá fazendo um sistema pra impedir as pessoas de usarem hack Você usou hack ou você fez alguma merda, ele vai banir automaticamente E lembrando que isso aí é tipo, minha visão sobre isso mano, porque muita gente tá levando ban Talvez, mas aí pode ser um erro né, deles, do sistema aí, que eu creio né, que eles tão fazendo Ou talvez, pode ser a de mim aí né, que tão banindo, porque sei lá mano, excesso de denúncia Coisas assim, podem levar também ao ban né Porque mano, esse ano a Toonslab tá pegando muito com os hacks Você usou hack na conta secundária, você se ferra na primária né, na conta principal Você usou hack, sei lá mano, em qualquer lugar aí, é um banho pelo IP Percebi que o banho é pelo IP, porque você tá sendo banido pela conta secundária E a principal vai junto também né, vai pro brejo Então, sobre isso mano, se você foi banido aí injustamente Eu vou deixar um link aí na descrição de um suporte Como vocês podem ver, esse suporte aí, vocês vão poder falar direto com os admins do Grau E vocês vão lá colocar seu caso mano, vocês vão falar porque vocês foram banidos O Heavy Eagle né, sofreu com esse mesmo negócio né, ele foi banido injustamente Né, porque eu conheço ele mano, ele não ia usar hack E ele levou o famoso ban, de usou, tipo usou hack, levou ban por um mês E eu percebi que muita gente tá levando esse mesmo ban mano, mesmo ban Né, então, tipo né, mano, não usem hack véi É apenas isso que eu falo pra vocês, não usem hack nem a CC secundária Porque vocês vão ter risco de perder a principal É, então isso daí é mais uma motivação né, que eu tô fazendo nesse vídeo Pra vocês nunca usarem hack mano, sei lá mano, talvez você tá levando ban agora Porque você usou hack no passado véi, talvez, eu tô, tipo, eu creio que pode ser isso também E agora bora falar sobre o uso do VPN aí Então mano, sobre o VPN cara, eu percebi que muita gente tá usando o VPN aí pra tirar o ban Eu falo aí pra vocês mano, não usem o VPN pra tirar o ban Porque isso daí é a mesma forma de você estar usando um hack Pra você tirar, tipo, você foi banido mano, de algo E você tá, tá tirando essa restrição Você tá burlando o sistema do jogo O jogo te deu ban, né, e você tá usando isso mano Isso daí também é muito errado É, eu aconselho vocês irem no suporte Mesmo que no suporte demore um pouquinho pra, pra Toons Lab te responder aí Pra os admin te responder Usa o suporte mano, usa o suporte Porque você vai ser banido, você vai ser desbanido de forma justa E eu acredito que do mesmo jeito que a Toons Lab tá tirando os hacks aí do game É, eles vão tirar esses caras que tão usando VPN pra tirar o ban No caso você pode levar até um reset Sério, reset seria o que mano Reset seria perder todos os itens da conta E perder aí a skill mano Perder a skill É, então eu motivo, eu tô motivando aqui A não usar VPN também Que VPN é um app de terceiro que você põe em cima do grau, né Eu não recomendo de jeito nenhum usar Fale com o suporte Vou deixar o link do suporte na descrição Fale com o suporte, é mais seguro Né, vocês vão ser desbanidos aí De um jeito seguro, né Se caso você não usou hack mesmo Vocês conversam com os admin Os admin vão verificar, né Vão investigar a sua conta Se você não foi, se você foi banido Justamente o ban vai continuar lá Se você foi banido injustamente Eles vão tirar o ban, mano É muito fácil, tipo isso, véi Então, tô aqui pra pedir Não usem hack, mano Nem na CC principal Nem na CC secundária Então agora, bora falar sobre Os youtubers que estão incentivando O uso de hack Ou ensinando a usar hack Então, bora lá Galera, agora, né Eu vou tá falando aqui De algo mais polêmico aí É sobre, mano Youtubers que ensinaram a usar hack Ou entraram em certos lugares com hack Né E, sei lá, mano Fez vídeo mostrando hack Então, mano É Isso aqui não é pra desmerecer Nenhum deles Nesses youtubers Nenhum Nenhum mesmo Não é pra mostrar Nenhum desses youtubers Que fizeram isso Mas eu tô aqui pra incentivarem Vocês não usarem hack, mano Não usem Não vão lá Não vão, tipo Ah, o link tá na descrição Pra baixar Não baixem Porque vocês vão se ferrar, mano Vão se ferrar sim Vocês estão vendo Um monte de gente se ferrando, cara Um monte de gente comentando aí Vocês podem ver, mano Gente se ferrando Por causa de que usou hack É Surgiu aí também, mano Um novo hack APK Fizeram aí, mano Eu tô desmerecendo O cara que fez o hack, mano Mas tô falando aí, mano Não baixem o hack, mano Eu sei que isso daí O cara, sei lá, mano O cara pode ficar puto comigo, né Que eu tô falando Pra não baixar o hack que ele fez Mas não baixem, cara Não baixem Porque vocês só tão Aumentando mais É Tipo Vocês só tão correndo mais risco De serem banidos, mano Vocês podem levar um ban permanente De perder tudo mesmo Perder a conta Então, velho Não usa hack Nem na CC secundária Porque vocês vão se ferrar Tem uns YouTubes aí Que entraram em certo lugar E se não dá pra entrar Tipo aquela cidade Lembra daquela cidade lá Que só dá pra entrar Um hack Pois é, mano Muitos YouTubes fizeram aí Entrando na nova cidade Eu sei, mano Muita gente fez esse vídeo E falaram assim Que não incentivaram a usar Mas Mano Se você automaticamente Está usando o hack E a pessoa vê Que você entrou no lugar lá Que ela nunca foi E ela vai pensar Mano, eu vou entrar lá Pra ver com meus próprios olhos Meus próprios olhos Você está incentivando, mano A pessoa fica curiosa Assim, ah, eu vou usar, mano Esse hack pra ir lá Então, não faz Se você for YouTube Começando agora Não faz vídeo, mano Usando hack Você vai sofrer hate Vai ganhar dislike Vai perder inscrito Porque a pessoa vai falar Mano, o cara usa hack, cara Por que diabos Eu vou estar, tipo Do lado de um cara Que está usando hack, mano Entendeu, mano? Então, esse vídeo é pra motivar Não usarem hack Não assistirem pessoas Que estão usando hack Não assistem, mano Ignorem Finge que não existe Esse novo hack APK aí Foi a partir desse novo hack APK Que muita gente começou a usar hack Né? Então, estou aqui pra falar Não faz vídeo Ensinando a usar hack Ou fazendo vídeo Visitando lugares com hack Não faz Porque isso daí é errado, mano Isso daí está Está prejudicando muita gente aí Que, tipo Depende do jogo Praticamente pra viver Então, né Isso daí que eu tenho que falar Sobre o uso desses caras E agora Bora pro próximo tópico aí Galera Temos aí também, mano Os bans justos Ou seja Bans que as pessoas levaram E essas pessoas aí Levaram justamente Ou seja Elas usaram hack E, né Usaram hack na CC secundária E estão levando ban Na CC principal Por que, mano? O negócio do IP, cara E essas pessoas Estão usando VPN Pra tirar o ban Isso daí No futuro Pode dar merda, mano Pode Estou falando Pode dar merda no futuro Né? Mas, mano Eu não estou aqui Pra julgar nenhum hack Não estou Eu estou aqui Pra incentivar Vocês não virarem hack Entendeu? Não tenho nada contra hack Mas também Não quero ver vocês mal, mano Não quero ver Não quero Prejudicar vocês Entendeu, velho? Eu estou aqui Pra falar Mano Não usa hack, mano Vamos ser justos Com nós mesmo, cara Sério Né? E agora Bora lá Pros salvos, galera Espero que vocês tenham entendido E agora eu vou estar dando salve Pra todo mundo comentando no último vídeo Né? Então Bora lá Salve pro Rogério Salve pro Alaph Salve pro Marcelinho Salve pro Leon Salve pro Gustavo Salve pro Betinho Salve pro Babá Salve pro Thiago Salve pro Power Salve pro Mundicrip Salve pro Jeff Salve pro Victor Duca Salve pro Gilmar Salve pra Fabiana Salve pro Destroyer Bi Brisaca Salve pro Miguel Salve pro El Detetive Salve pro João Salve pro Adrian Adrinha Salve pro Caia Caia Salve pro Gabriel Salve pro Darquinho Salve pro Vinícius Salve pro Teste Salve pro Bug Salve pro John Salve pro Totoso Salve pro Gamer Salve pro Pedro Salve pra Grande Equipe Salve pro Chuchu Salve pro Matheus Salve pro Gustavo Gustavo Salve pro Genilde Genilde Salve pro Danilo Salve pro Forte Salve pro Tops dos Games Salve pro WG Salve pro Genilde Salve pro Rogério Salve pro Forte Salve pra Mayara Salve pro Bielzinho Salve pro Super Sonic Salve pro Rogério Salve pro Ridan Salve pro Jeff Salve pro Michael Salve pro Kai Salve pro Kangaro Salve pro Carlos Salve pro Ovelho salvo Danilo, salvo Youtube, salvo Senhor, salvo Rizelba, salvo Mundicripe, salvo Victor, salvo Gustavo, salvo Rogério, salvo Rogério, salvo Noob, salvo a Neite, salvo Totoso, salvo Grau, salvo Diego, salvo a Melri, salvo Rogério, salvo Raposo, salvo Osleck, salvo Gilmar, salvo Carlos, salvo Xil Grau, salvo Miguel, salvo Cavaleiro, salvo Ariel, salvo Candy Games, Salve pro Kangaro Salve pro Arthur Salve pro Marcos Salve pro Buggy Salve pro Heitor Salve pro Cristovão Salve pra Vara Salve pra Vera Salve pra Bia Salve pro André Salve pro Ené Salve pro Ninguins Salve pro Daniel Salve pro Rogério E salve pro Retortuns Então galera, esse daí foi o vídeo Espero que tenham gostado E se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo Comenta aí embaixo E né, próximos vídeos aí Vão ser sobre Natal Ou sobre Buggy também né Se vocês quiserem mais vídeos assim Sobre hacks, essas coisas Comenta aí embaixo Então galera, esse daí foi o vídeo Espero que tenham gostado Valeu, falou E até a próxima Música 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 Música